Olha só, estamos aqui na localidade de Alame, município de Esperantina, para conversar com uma pessoa bastante conhecida em nossa região. Ele já foi locutor, estou falando do seu Caruso, e é com ele que nós vamos conversar agora. Ele tem uma longa história para nos contar. Vamos lá? Bom de casa! Olá! Seu Caruso, é aqui mesmo? É, sim, vai entrar. Vai entrar? Vai entrar. Beleza. Vai entrar. Como eu havia combinado com você, eu vim contar um pouco da sua história, para a gente saber melhor um pouco de você. Pode ser? Pode ser, vamos sentar hoje. Pessoal. Oi, Gênero. Onde eu resido, meu nome é José dos Santos, eu nasci em Timor, no Maranhão, e lá em Timor, no Maranhão, eu tive uma temporada em São Luís, quando eu comecei com o vendedor de doces na praia, aí depois, pelo conhecimento que eu tive com o pessoal lá na praia, me contei, eu conheci um cidadão com o nome de Galvão, que era diretora de Timbira do Maranhão, e hoje em dia de Rádio Difusora, e lá ele me convidou, vim trabalhar como zelador. E com esse tempo, passei lá, trabalhando zelador, foi também da amizade que sempre construíam quando eu cheguei, passei na amizade, comecei a trabalhar na mesa de som, um dia fui convidado para assumir o meu posto como apoiador de som, já sabendo o que eu estava fazendo. E daí eu passei uma temporada de ano e pouco, é só uma vez, quando eu comecei a namorar aqui em Terezina, em Timor, eu voltei para encontrar meus pais, meu pai estava doente, eu vim, quando eu cheguei em Terezina, eu trabalhei na Assembleia Legislativa, primeiro eu tive uma passagem pelo IBGE, trabalhando com recenseador, aí fiz um bom serviço, aí o senhor Falto, que era o presidente, o pessoal que tomava de conta do pessoal, e convidou para mim, para som, novamente, para trabalhar com recenseador no leito, até um curso de supervisão, eu não quis, porque eu era catar de novo, porque a primeira filha era minha, aí depois eu fiquei por aí, eu fiz um amigo, que é vizinho lá de cá, que é banalista na Assembleia Legislativa, aí, tanto se eu queria trabalhar na Assembleia Legislativa, eu fui trabalhar na Assembleia Legislativa, trabalhei mais de oito meses na Assembleia, e com isso, com a amizade que eu fiz, o senhor Falto, o senhor Falto, o meu Guim Ferreira, me apresentou na Rádio Pioneira, para ele trabalhar com o Samistão de Rádio, eu fiz o teste, passei, graças a Deus, fiquei lá na cidade da Pioneira, no Samistão de Rádio Pioneira, mais ou menos, uns oito anos, aí surgiu uma vaga, de um cidadão que entrou de férias, lá na Rádio Pioneira, o senhor Matintin, que era o ex-jogador do Flamengo, entrou de férias, não tinha pessoa que substituir o local dele, né, para trabalhar na mesa de áudio, aí me indicaram, eu comecei a trabalhar, o doutor Atavácio Sala de Nascimento, nessa época, o diretor artístico, e o doutor Jesus Aliastrado, que era o presidente, era o diretor geral, me aprovaram e eu comecei a trabalhar na Rádio Pioneira, como operador de áudio, e não é nada brincadeira, foi dezoito anos que eu trabalhei na Rádio Pioneira. Quando eu saí na Rádio Pioneira, em noventa, fui trabalhar na Rádio Difusora, passei dois anos na Rádio Difusora, eles são daqui de Terezina. Saí da Rádio Difusora Terezina, foi um tempo que o saudoso Albert Silva perdeu as eleições, que ele comprou a Rádio Difusora para a época da eleição dele, perdeu, aí como ficou todo mundo batendo cabeça, ele achou melhor botar todo mundo para fora. Aí eu fiquei desempregado, mais ou menos quase um ano, aí eu fui para a Tropical, passei seis meses na Tropical, eu estava arrumando a Tropical e saí, aí eu já fui motorista de madame, já fui, já fui tudo em conta da minha vida. E aí passei a ser taxista, depois de taxista, saí de taxista para ter um posto de lavagem na Terezina, quando aconteciam os acidentes lá, eu vim para cá. E para aqui eu estou novamente, gruta do gostei de rádio, que você está vendo aqui, como é, aqui que eu sou uma pessoa que foi minha profissão durante muito tempo, né? Eu continuo fazendo esse serviçozinho, eu tenho uma pró-rocazinha aqui, de domingo eu animo aí para o pessoal, aviso as festas, brinco, convite e tudo mais. E isso aqui, quando eu estou sempre sem fazer nada, eu venho, pego o microfone aqui, que eu vou tentar, eu venho aí, aí fico aqui, batendo papo aqui com a turma, conversando com a turma aí, está aqui, você está vendo aqui na mesinha de áudio, tem um equipamentozinho. É isso aí, minha gente, bom dia, mas bom dia mesmo a todos vocês aqui do Alambda, né, de Onda da Fera, Bom Fim, curariam que esteja um bom dia, que Jesus abençoe todos vocês, meus amigos, é isso aí, vou mandar aqui um alô para o meu amigo José Val Santos, que se encontra na sua residência, alô, meu Deus João Santos, alô, todos os que estão ali, uma abração para vocês, meu amigo, minhas amigas, também vou mandar um abração entre o meu artigo Dono, e o depaixo de companheiros do esporte, meu amigo Thiago, e toda aquela organização do esporte aqui do Alambda da Fera, só um abração para vocês, aqui está em aniversário, eu estou feliz até de hoje, que essa data se prolonga por muitos e muitos anos de vida, é o que estima a todos vocês, meus amigos. Sim, aí eu fui para o transmissor da Rádio Pioneira, fui para o operador de transmissor, foram cinco pessoas para fazer o teste, nesse dia o carro da Rádio Pioneira era uma rural, uma caminhoneta rural, da automóvel, foi eu e mais quatro pessoas, o técnico da rádio e o diretor artístico, que adotou até a voz do lado de nascimento, que era o diretor. Lá tinha um motor de luz, WM, de 22 carros por cavalo, só que na hora que eu soubesse voltar, ele sabia voltar mesmo, eu já tinha passado uns dias lá trabalhando, testando lá o seu Lunguinho, que foi exatamente a pessoa que me levou para mim trabalhar lá, para me colocar lá, aí o doutor estava assim, disse, Lunguinho, tu trouxe esse menino pra quê? Seu rodo de homem aqui, esse menino pra quê? Não, porque esse rapaz vai também fazer o teste comigo. Aí, mano, como é que ele vai? Aí ficou todo mundo lá pra fazer o teste, né? Dos quatro, dos cinco, ficou eu e outro pra fazer tudo no teste. Aí o cara fez o teste, passou. Aí quando chegou a minha vez, ele disse, Lunguinho, eu não vou bater esse motor pra funcionar agora. Aí você não veio pra fazer isso? Digo, é porque eu sei que é isso aí. Aí o motor já tá injetado, vou deixar passar cinco minutos e vou botar ele. Aí eu fui, peguei, aí eu fui, peguei, injetei o motor. Aí quando eu voltei pra funcionar, o doutor dela disse assim, rapaz, vocês três mãos desses aí, perderam pra esse menino, rapaz. Aí o motor vai funcionar. Mas aí eu tinha que passar pelo teste lá na rádio mesmo. Vinha, voltamos todo mundo pra rádio, fizemos o teste, eu passei em segundo lugar. Outro foi em primeiro, falei em segundo. Mas a vaga só era onde? O doutor, do seu Luiz Peba, que era o técnico da Rádio Pioneira das Emissões de Rádio Terezinha. Ficou com pena de mim, porque eu era um cara, pelo menos assim, com a roça, porque só tinha minha mãe. E era casadinho no outro, tinha uma filha. Ele falou, esse rapazinho é um bom rapaz e tal. Não, mas aqui não tem esse negócio não, aqui passa quem sabe, não sabe, não passa não. Aí eu fui lá pra peça pelo segundo, chorando e tomou um refrescozinho aqui, Zéquinha. Aí eu fui também um refrescozinho com ele e disse, rapaz, tenha fé em Deus. Você não passou, né? Você pode passar no outro, quem sabe, né? Tá bom, né? Fui pra casa, ficou tão desconsolado. Só que o rapaz que passou no meu, no primeiro lugar, dizia que o rapaz gostava de fazer mal leve, né? E aí foi o conhecimento do homem. Aí eu tava onde ele tava lá em casa, quando o Zé Poxinho chegou assim, Zéquinha, partiu, prepara lá o prajento de que o rapaz trabalhava. Eu disse, aonde, rapaz? Lá no chão da rádio, mas tu passou. Aí eu fiquei muito alegre, aí eu fui, trabalhei. Aí eu trabalhava 24 horas, faltava 72 horas. Dentro dessas 72 horas eu ia lá pra rádio pra construir minha amizade, porque eu sempre gosto de fazer isso. Com essa construção de minha amizade, o que se deu que hoje em dia eu sou? Eu sou um grande operador de rádio. Aí eu trabalhava lá na Difusora de São Luís. Foi um dia de passeio. O Sr. Galvão, que tem um bom lugar, que eu vejo acidente de avião. Chegou lá na Rádio Pioneers, eu tava na mesa aqui trabalhando. Aí quando ele chegou, eu disse assim pro Waltervaldo, Waltervaldo, esse filho é bem que eu conheço ele. Esse daqui eu conheço ele e sei quem ele ia e vou levar. O Dr. deu uma decisão, ele disse, senhor, você que é um operador bom, vai construir. Porque quem sei quem fez foi isso. Não, quem fez foi eu lá em São Luís. Aí ele disse, foi, 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 foi mesmo a Santa. Eu disse que foi. Eu aprendi por lá, mas eu não quero ir pra lá mais não. Eu quero ficar aqui, doutor. Se ele puder depender de mim, o senhor fica aqui. Tá, não vou fazer questão por isso não. Não, não, não. Não, não, não. Graças a Deus, eu peço a Deus. Eu sei o que eu sei. Muita gente diz que eu não sei. Aí comecei a trabalhar na hora de esporte. O meu amigo, Dime de Castro, meu confrater, Carlos Sádia, gostava quando eu tava na mesa de áudio, pra fazer a transmissão de São Luís. Naquele tempo era a transmissão da fita por telefone, Fortaleza. Eu fazia por telefone, com o cabo. Ligando o cabo, tirando o cabo, botando por telefone na linha direta. E o Dime de Castro nunca reclamou pra mim que eu deixava buraco, então eu botava a régua na transmissão dele. Então eu era chamado primeiro operador da Rádio Pioneira, que eu sabia trabalhar. E com a tira, quando eu tava de folga, eu ia pro campo de futebol pro Albertão, pro Lindolfo Monteiro, ia pro campo maior, pro Parnaíba. E aqui eu servia, antigamente, uma armada de áudio, de som, que era epiduadinha aqui, que nem está aqui, ó. Epiduadinha aqui, aqui, o headphone aqui no ouvido, pra você ficar controlando aqui o sinal de áudio, do sinal de microfone da cabine. E depois aprendi, pra saber o que é futebol. Hoje em dia eu sei, eu não vou dizer que sou o do bom que você entende de futebol, mas sei como é tão futebol, sei quando começa. Agora quem não pode fazer é o que sabe. Porque é campo aberto, você pode dizer que o jogador fugiu o pé, você pode dizer que o seu juiz apitou, puxou pro saco pra um, porque realmente não pode. Mas eu conheço futebol, sei o que é futebol, e estou dizendo pra você, meu amigo, porque até onde eu cheguei, graças a Deus, deu a minha passagem limpa. Graças a Deus, em qualquer emissão de rádio, eu tenho um sobrinho, que é radialista, que é o Dio, o Wilson. Tenho o Joninho, que é do Améga, que foi jogador do Améga. Tenho o meu cunhado, que é o Ronaldo de Sá, da televisão. E tenho o meu filho, que é o César Vanut, que é o regueiro. Só que eu pensei pra rádio, foi essa família, graças a Deus, todo mundo tá na boa. Tenho a minha família, construí duas famílias, e estou aqui, em sua localidade, passando uma chuva, uma localidade dessa boa. E demais, meus amigos, eu quero parabenizar pra todos, meu amigo todo de Val Santo ali, que eu estimo muito, eu gosto dele, pena que ele não tá aqui. Mas, o que é que pode dizer? Pode dizer que às vezes eu tô só uma pessoa construída, sou aposentado, né, não fui aposentado pela rádio, porque quando eu saí da rádio, eu saí em 90. E só me aposentei em 2011. Estou aqui, graças a Deus. Continuando a nossa conversa, agora eu quero falar um pouquinho de como eu fui sindicalizado na Rádio Tionê. Na Rádio Tionê, o presidente do sindicato de radialista era o Oscar de Barro. Outro dia foi assessor do nosso governador, é... Wellington Dias. E aí, eu me sindicalizei nessa época com ele. Depois, tem mais outro presidente, que foi... o Garrincha. Deodete, popular Garrincha. Depois teve outro... Luiz Alberto, que era presidente dos Correios, em Teresina. Também foi presidente. sempre que eu era sindicalizado pela Rádio Pioneira, como apelador de Aldo. Eu tenho outras... outras... outras carteiras. Inclusive, vou falar da minha carteira. A minha primeira carteira foi essa vinha aqui, lá em São Luís, mas não foi concretizada no TV Aquan. É que essa vinha aqui não chegou a ser assinada, porque foi a que meu pai adereceu. Aí eu vim, pra Terezinha, pra Timon. Meu pai chegou a falecer e aí eu não podia voltar, porque isso que eu sou filho único. Só era ele, minha mãe e ele. como ele morreu, ficou só nós dois. Aí eu não podia deixar minha mãe já velhinha, pra ir pra... o Garrincha não tinha aquela... aquela... aquela vocação de voltar mais pra sua mãe. E aí... foi quando eu tirei essa carteira aqui... essa aqui... não parece eu, mas é eu. Eu... aí... cheia, cheia... era só da... 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 que são... quase 10 anos só nisso aqui, nessa carteira. Aí foi preciso eu tirar mais outra carteira, aqui. A carteira já tava cheia. Aí fiz... aí a Rádio pediu mais outra carteira pra completar o resto. Aí... tá aqui... eu sou do Tébis aí da Rádio Pioneira. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. E... graças a Deus, eu... eu... fui... uma pessoa... muito... muito... aliás... a pessoa coincidíssima. Quem é que vai ter exemplo pra ela tá? Quem é o carozinho? Eu fui... eu fui... depois de ser da Pioneira... eu fui... motorista de madame... viu? eu estava ali... trabalhei... aquela... овой fala, é... irmão do Doutor... vel... salvo a memória o nome dele, que é o dono da... da... daquela Líero de Varíam Contim... Contibuinho... O sangue aí de lá, fui ser motorista de táxi, viu? motorista de táxi, motorista de táxi. Авó geta caro. Foi assaltado uma pouca de vez. Graças a Deus. Mas nem aconteceu nada comigo. O respiro, mas levaram dinheiro as coisas. Mas, graças a Deus, nunca aconteceu nada comigo. Fui assaltado por ser discípulo de táxi cargo. E depois eu sei quando eu deixei o ramo de taxista No curto de lavagem lá em Terezinha Estava indo muito bem Até quando não apresentou as coisas que o pessoal diz Inveja, olho grande e tudo mais E chegou a minha fatalidade de terminar a minha empresa Mas graças a Deus, está aqui o meu certificado Para quem quiser ver, está aqui eu Aqui, ele aqui E tem ali, eu sou candidato também ao Banco do Nordeste Se quiser fazer qualquer coisa, está ali o certificado de Banco do Nordeste Está bem aqui, ali Eu sou uma pessoa realizada, minha amiga Eu sou realizada, graças a Deus Eu não tenho dinheiro Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro no interior desse Não tenho dinheiro Mas tenho a minha pessoa, minha vontade Com a minha família, com meus amigos, com demais de mim Me arrudeio Graças a Deus, eu sou uma pessoa realizada nesse sentido Tenho 71 anos Ou quase 72 anos Não vou dizer que sou um cidadão sadio Pelos problemas Mas talvez eu vá até o que sei Se Deus quiser, que a Deus me deseja E o resto está tudo bem Graças a Deus, está aqui Qualquer um que eu chamo para vir Quiser vir aqui na minha residência É pobrezinha, mas é digno de qualquer cidadão Graças a Deus Meu ideal é montar uma rádio comunitária Bem estruturada Para isso eu queria que Gui Que vai assistir esse vídeo Que me ajude Meu nome é José dos Santos Mas conhecido com José Caroso Me ajude Eu construí a minha missão de Raquel Porque eu morro satisfeito Nem que seja para mim começar lá hoje E morrer amanhã Mas eu morro satisfeito Porque foi a profissão que eu abracei de coração E até hoje eu gosto RTFM, a rádio popular Rádio da comunidade aqui do Malame Estamos aqui falando sobre a juventude Essa juventude que hoje em dia Estão desintercados aí Fazendo coisas erradas Mas a gente hoje é pra ela que encontra O ideal de alguma criança Que ele siga alguma coisa na vida Como nós temos aqui o nosso amigo Zéflin Oi Zéflin, quantos anos você estudou? Doze Doze anos? Doze Oi Zéflin, você estuda? Gostou É, tá bom no colégio? Tô E assim, quando... Se Deus quiser você vai se formar Se por acaso você não chegar a se formar Havia algum contrapompo O que você gostaria de ser? Depois de formado ou antes de formar? Jogar bem Você quer ser goleiro? Futebol Olha aí Você quer ser goleiro de futebol Pode ser melhor você estudar Pra ser uma pessoa mais adiantada na vida, não? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Mas o seu dialíter é seu Goleiro de futebol Goleiro Eu sei... Quantos anos você tem? Doze Você tá pequenininha pra ser goleiro Tem que ser um pouquinho, né? Né? Tá bom Sai Joséflin daqui da localidade de Alame É assim que achou pelo futebol E assim são muitos que se acham Pelo esporte Não é só eu que é a idade de 70 Eu joguei futebol até os dezenove anos Eu tô levando pra tantas pancadas da gente Só não fiquei pra espiela aqui A espiela que eu tirei só, né? E aí deixei de jogar futebol Mas aí você sabe que é a posição de jogar, né? Lateral direito pra uma pontinha direita Eu sabia jogar E batia na bola bonitinho, viu? Olha uns caneta de pau que eu vejo batendo bola A gente não sabia o que é futebol, não Naquele tempo era bola de cor Pesada que sobe O monstro Se batesse na unha em você Você derribava Você tinha que botar o pé aqui Pra botar no espelho Se eu ficasse firme assim Você batia, mas caia Você tinha que firmar Aquela época não A bola de vida é de naipa Uma bola maneira Mas tá aí Senhores, senhores ouvintes Vocês que nós acompanham a RPFM Tá aqui o rapazinho novo Já procura assim ser mais uma pessoa na vida Se não ficar vivente Ou ser um jogador de futebol Um goleiro Isso serve para nossos empresários Que realmente não ajuda A juventude E ver uma criança desse tamanho Já procurar A maneira de ser Com o ganhador Muito obrigado, Jérgio E que você esteja Bem feliz na sua habilidade Tá bom? Obrigada Como eu tava falando pra você Que eu entendo ainda um pouco de esporte Olha, lá em Teresina Eu fui secretário de esporte Fui secretário de comunicação de esporte Fui presidente do clube de esporte Lá em Teresina Lá em uma frente Fui diretor de esporte E fui dono Um time por nome Guilherme Cinco anos Dentro desses cinco anos Que eu fui presidente Como dono desse time Nós fomos campeão quatro vezes Tá bem aqui Eu recebendo A minha A minha condenação De diretor de esporte Que tudo joga pra frente Aqui é o Lúcia É um cara Que foi candidato a vereador Lá em Teresina Não sei se ele foi o candidato Que você ganhou Esse cara Que era o presidente E você vê Se eu entendo de futebol O cidadão entende de futebol E eu ganhei dele Lá na eleição E só quem recebeu ele Passando aqui Eu disse Não, né? Eu só fiz como esportista Aí muitas vezes O cara disse Ah, o Carlos não entende de nada Mas se não entendesse Tem uma vez que é marado aqui O cara que é É O maior tempo de esportista Lá eu ganhei Comprei o tempo de esporte Fiz vários campeonatos lá Campeonato Dime de Castro Campeonato Gomes da Leveira Campeonato Carlos Salles Campeonato É Trafalho Dime de Castro Amazém Paraíba Tinha um cidadão Amazém Paraíba Com o nome Gaguinho Melhor esportista Tem o Zé Bidog Que é o rapaz Que toma de cor de esporte Lá no Amazém Paraíba Você chega lá e pergunta Rapaz Tipo essa rapazinha Deixando assim Pro nome do Caruso Um de esportista Que ele escreveu Vão dizer quem é Pô, para te falar a verdade Quando eu cheguei aqui na França Que me envolvi Primeira pessoa que me envolvi Aqui na França Com esporte Foi o Thiago Aí um dia Quando o Thiago era prefeitura Eu falava que Eu nem conhecia o Apamenonas Falar sobre esporte Lá para eles Que nós queríamos Um material lá E aí eu falei De minha pessoa para ele lá Ele não acreditou O Apamenonas acreditou Ele foi pegar o material Lá em Terezina E lá na SEMEL Ele falou Que meu nome Esse rapaz É o Caruso E o rapaz aqui Ele é um peão de futebol Olha o rapaz Olha o que chegou Para mim esse cão Caruso Eu na sua frente Eu sou criança Eu sou criança Eu sei lá Você é um treino de esporte Agora que eu chego Numa frente Tem muitos que dizem Cidadão Que sabe o que era Mas você já viu Como é que eu faço Que eu faço um treino de futebol Mas graças a Deus O que eu sei É só para mim Levantem a minha cabeça Se alguém quiser Quiser Que eu colabore com alguma coisa Se eu não me bateria de dinheiro E eu trago mais de sabedoria De futebol Como é que faz Eu estou aqui Para qualquer um que chegar aqui Falar para mim São caras Como é que a gente faz isso assim Fui apto de futebol Mais de 10 anos Apintei em Campo Maior Apintei em Alta Em Caxias Governador do Laxos Maranhão Aguaponte E Floreano Terezinha Para pintar Eu tenho uma menina Vem aqui Minha filha Foi criada Com dinheiro de arbitragem Eu Da segunda cidade Eu fazia isso Fazia isso de coisa Minha matéria Está toda guardada aqui dentro Tudo está guardada aqui dentro E eu graças a Deus Eu sou uma pessoa Digo de confiança Qualquer pessoa Graças a mim Que as vezes Pois é Eu estou bem Na minha zona de folga Eu estou aqui Parece um pneu De uma moto Eu remendo Parece um pneu Que o carro Para trocar Tem ali Desembrechador Desembrechadou 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 E aí A gente vai lavando a vida Para que a gente O que entra Está bem servido Aqui é minha marca Eu tenho lá Lava-lava-jato ali Tem um Tem um Aspirador de porra A pessoa chega com Calçura Manda botar ali Tira Limpo Lá Manda lavar E aí Está aqui Tudo é um fácil Inclusive de qualquer maneira A gente tem que ter um interior Desse Você não se virar O bicho contra Aí Fiz meu barzinho ali Estava bem movimentado Mas aí Você sabe A crise de dinheiro Está grande O pessoal Está fraco Mas está levando a vida Como Deus quer Está aí o barzinho Aquilo que eu comecei É bom É locado Mas aí Eu vou contar tempo Aí inventaram bar para todo lado É bar para um lado Bar para outro É sinuco O único que botou sinuquinho Foi eu Mas tem sinuco para aqui Contra lá Daí E para pouca gente Fica difícil Trabalhar desse jeito Estou aqui Estou aqui Está no ponto disso Botei aquela sinuquinha pequenininha Aí fui ali Botar essa sinuca grande Na hora que eu botei Apareceu bar para todo lado Bar para outro lado Bar para cá Sinuca para todo lado Uma localidade Desse tamanho Forró de evento Fica difícil Quando eu comecei Esse barzinho aqui A gente estava Às duas horas da madrugada De manhã Já tinha gente Para beber Essa cachaçinha Tem um cachaçinha temperado Tem um cachaçinha temperado Mas aí divide o movimento A crescer mais E eu fiquei aqui No meio da esfera Até a menina Foi o que sobrou Nessa história Foi eu Mas estou satisfeito Estou vendendo minha cachaçinha Tamanho meu mundo Sobre tudozinho de som Minha borracharia Aqui vem Enquanto eu comecei a fazer E aí Tudo que segue Tudo que entra Seja bem-vindo E eu estava Só numa festa Pancada Mas o resto Estou tudo bem Deu minha família Gratadeu Terrenos em bom Tentei vender Mas não quero vender Mas o que eu vou vender Vai dar para comprar A casa boa Lá no centro Estou pequenininho Para o deserto Aqui de lá Do meu sogro E minha cunhada E o resto Dessas adeus Está tudo bem Olha Eu gostaria de agradecer A todos A você E demais Por essa oportunidade De estar me dando E fazer esse vídeo Comigo hoje Deixando um lembrete Para essa juventude De hoje Não é só Para cá não Para o Brasil inteiro Juventude Faça como eu fiz Chega onde eu cheguei Procure estudar Procure ser alguma coisa Na vida Com o meu futuro Eu não tive a condição De aprender a estudar Eu estudei Até o científico Hoje em dia Agora é primeiro grau Fiz o meu científico Bem feito Eu não sei mais nada Do que eu esqueci Mas Fui jogador de futebol Assim As peladas Eu jogava futebol Deixei de jogar futebol Eu tinha 19 a 20 anos Em 21 Com 21 anos Eu me casei De minha primeira filha Em 1970 Que é a minha filha mais velha E Sou O que eu sou Cheguei onde eu cheguei Com a minha força de vontade Porque eu era filho muito Realmente Meu pai deixou Muita coisa boa para mim Acabei tudo Tudo eu acabei Eu vou dizer bem aqui Eu quero que você faça O que eu fiz O papai me deixou Com 6 terrenos bons Em timão E eu vendi Bebendo cachaça Eu quero que ninguém faça isso Eu faço o que eu dizer do padre Faça o que eu mando Mas não faça o que eu faço Então peço a juventude de hoje Para Se conscientizar Das coisas erradas Fazer Vencer na vida Ter uma profissão Que ninguém hoje em dia Vai no mundo Sem ter uma profissão Porque eu vejo Muita gente estudar Fazer o primeiro grau Se formar E vive aqui no interior Sem fazer nada Porque não tem emprego Tenho grande Vão profissão Seja um profissional Como eu sou Eu sou um profissional Tenho minha profissão Tenho minha profissão Tenho minha profissão de motorista Tenho minha profissão com radialista Não venço mais Eu estou aposentado Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Mas isso é Minhas condições finais Para toda essa juventude Que tem uma grande família Tenho duas famílias E graças a Deus Todos estão bem criados Eu peço a senhores e senhores Que façam aquilo que eu estou falando Dizendo Procura ter uma profissão E vamos deixar a droga de mão E a bebida de mão Eu agradeço a boa oportunidade A todos vocês Estão aqui presentes Ainda mais Só fazer o que eu disse Meu amigo que já se fez Seu goleiro Procure estudar O importante é estudar Não vai ser só goleiro 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 no futebol não Que um dia acabe E você não acaba Você tem alguma profissão Não acaba não Muito obrigado Você tem a próxima oportunidade